Olha, gente, a gente tá aqui corujando os trabalhos da Amanda. Olha essa fruta métrica. Olha. Ah, você tinha imaginado isso? Gente, olha, que mente de Cristo, né? É um negócio incrível. Muito legal. Aqui a gente tá fascinada com essas peças. Obrigada mesmo, meninas, por vocês estarem aqui. Imagina, obrigada a vocês. Acho que você veio, gostou? Adorei. Adorei. Pretendo vir mais de vez. Pois é, acho que é muito que você venha. Meninas, muito obrigada. Deixa eu pegar aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a você de casa, pela companhia querida, pela audiência. Lembrando que o programa reapresenta às 6 horas da manhã e hora de Brasília. E às 15h30, hora de Brasília, você acompanha o programa inédito. Inédito ao vivo pelo site www.boasnovas.tv. Agora, eu queria que a Amanda voltasse outras vezes. Com certeza. Tá bom? Quero muito que a Amanda volte outras vezes. Fernanda volte, Beatriz volte. Obrigada. Vocês voltem, por favor. Pode deixar. Vocês são maravilhosas, ajudam bastante a gente. E é todo um carinho envolvido, né? Então é muito legal. Beijos no coração. Obrigada pela companhia. Paz. Eu quero mais, mais. Alegria Paz, paz Boas novas Paz, paz Paz de Deus pra mim